Trinta e oito minutos, a altura possível para não estar no estúdio central de Rádio África FM, tendo em conta o nível de chuba que não é olhado lá fora, na adreça de Deus não consegui entrar ali, a 11 de segunda-feira, calendário na assinalar 19 dias do mês de agosto do ano 2024, nós estamos emitindo 92.0 FM para todo o canto de Guiné, contando com os retransmissores na província sul, na leste e com o norte de Guiné-Bissau. Gosto e gosto também não consegui entrar ali na nova página oficial no Facebook, a Rádio África FM, para levantar junto de bons aquilo que nasceu do programa material Bom Dia África de Aos, para todos os filhos de Guiné. Não, saudações para o povo da região de Tombali, de Quinará, de Gabu, Kubafatá, a região de Oio, Caxeu, Biombo, Bolama, Bidugú, setor de Tornos, Bissau, o povo de Rio de Reis. Um abraço para nós imigrantes. Saudações matinais para nós forças armadas revolucionárias do povo, para nós paramilitares, nós polícias na todo canto de Guiné. Bom, não é deixar a senhora Samati, que está na Rádios Técnicos, na edição de jornais de sete e oito, e na Esteli Amadur Jalou, também que nasce em um ponto crítico de missão, para a política, ali na Rádio África FM, tendo em conta, infelizmente, com condições precárias, mas é na castigar para a política ali. Se tiver tempo, tudo bem. Se tiver tempo, ou não, 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 não. Não é buscado uma gente firmar, eu adeiro. Firmado que a Estariba de Guja, vou até como hoje aqui Guja. Pavia, Guja firmado, eu adeiro. O povo de Guiné está na assiste parte mais triste de democracia nacional. Democracia de Guiné. Na política de Guiné, não chegando aqui, kua algúns meses, insta-ma na fala gente. Mas, uma conversa, kina na papiabalela, ia era para sentido, oubi, li, que era para oreja só oubi, ma gente fique na oubi, só ku oreja, e kaseta, para sentido oubi. M fala gente, é corda que vou pega, cada um de vocês pega uma ponta de corda e nega larga. Cadaquina junda corda desse lado. M fala gente, é corda, e tá estica ainda, vou para jundar. Ma, a medida que vou na jundar, vou na lua e um outro, assim que a corda não estica. M fala gente, se é corda boste, calma de que sim, inabinsapa. Si é sapa, douze lado, na sintena jo. Que l'ora gente, que tem que vem pega, os palantanda. Bostinta ya. Pabia, bostouro, boppega corda, bona junda. Cada ninguém pensa kuma, parte macho de corda, ele koupéga, não, corda sapaya, si é sapaya, koupéga, completa ya. Cada quem pega na un ponta. Bo, ka oubi, conversa que a gente tene fala boste. Guineense tene dificuldade, de momentos difíceis, pa chama ngoutro pa fala bobbi, nou sinta na outra conversa. Chama ngoutro pa sinta, conversa, e dificuldade, má garande, co guineense tene, na sa vida. sempre me papiali. Ima zungan, desde o principio, mo fala bona junda corda, popar. Mbaye elado, mo fala, hey, mo parastique é corda, mo conversa. Mbaye que outro lado de corda, mo fala, hey, mo parastique é corda. Si, vissa, pa bora sinta tout, ninguin caro lenta ali, que se calça cara suso. Mbaye que outro lado de corda sinta cedo. Guineense gosta de falar, kikena cedo pa e cedo. Mbaye el tiu, testumunho ten, mbaye yubi video, os radu o afro que é firme. Bona wa djala. Então, tempo de corda sapatiga, suma no sinado, desde pequenino, conta dientele, ora kuna papia, dine a educação, e gassou de me, dine a geração, e gassou de criado lá, e gassou de rola tiu, corta manga deserto, ora kum fala djinti, se kuma. E gassou de falado, ora kujinti na junda, conversa e na jucia, kile yora de falel bodisha, bo sofre. E kora kia pegajangoutro pito kupito, kile ora jya, karakine lamo mandu kukyoutro lamo, se bwenda lamo, apodita panya pancada. Bom, aminka se tá disposto panya pancada, de kinkurrisu o rei, jam fala alpare, juna kumersenega ovel. Bosta na pa, santa gintis, borgonha, ko aonde, te confia na moça. Povo de Guiné, espetáculo kustana facido, é uma vergonha, pa povo de Guiné-Bissau. bom, mas, mas, te gocim, tem tempo pa gente, de ui, acorda, pa e cinta e papia. Ma pa sim, e parte, que está difícil, cinta papia. Bom, ma, nona continuo, chamar atenção, porque parte má importante pa mi, que la quen ten, que continuo a falar diante. Boa queria condições pa e tem paz e estabilidade na Guiné. É bo o desafio, pa acabou a bala, pa e esquece boi entrar neles. Porque povo que tem culpa, de falta de entendimento, falta de seriedade, falta de respeito, escrupuloso, para aquilo que norma, com a voz boa dota, suma norma. Povo que tem culpa. Então, o povo diz que é povo em paz, está bem? Para aí tem paz, tem estabilidade, para não continuar a gritar viva aqui na Guiné-Bissau. Não chega na leitura, mal olhado, não na volta na segunda hora, vamos lá já e não falam em quem? A ASFARG, Associação de Filhos e Amigos da Região de Gabu, 24 de agosto, não fazia um show na Portugal, na Lisboa, no nome de Gabu Sará. A Associação de Filhos e Amigos da Região de Gabu Sará tem festa dia 24 na Lisboa. não está lá na metade, se não vai dizer que, bom, eu vou me dar uma vez, eu vou me dar uma vez, eu vou me dar uma vez, mas não vai me dar uma vez. Eu vou me dar uma vez, eu vou me dar uma vez, Mas nós temos força, Gabu está em força, na Portugal, dado espaço, casa de Gabu, inaugurada na Lisboa, tudo quem que é filho de Gabu, ou amigo de Gabu, a nós que não vivemos enterrados lá, não está convidado para estar na Lisboa 24 de agosto, para a inauguração de Casa de Gabu, iniciativa de Associação de Filhos e Amigos da Região de Gabu Sará. Tudo o dia está convidado. Bom, Abou Califa, Baba, Viriato, Abduramani Touré, Ioti, tudo aquilo que eu não me lembro ainda, sem nome à hora ali. Umar o Sissoko e Mbalou, o xerife o Sissoko e Mbalou, Amadi, a vossa turma, que eu não me lembro, mas você está convidado para ir a Gabu, dia, é, vai, Gabu de Portugal, dia 24, para estar lá para a inauguração de Casa de Gabu, pela primeira vez, na, na Portugal, está bem? Adyassatu Camarapinto, nova coordenadora nacional do Movimento para a Alternância Democrática, resultado de Congresso Extraordinário, primeiro Congresso Extraordinário, realizado na Bissau, na que está chamado Espaço Polon, foi eleita sábado, durante o primeiro Congresso Extraordinário, partido, com 1.050 votos contra seu adversário, Mamadou Alfadio Jallou, que obteve 61 votos, no universo de 1.111 votantes. O resultado foi anunciado, para Gabriel Dibril, para o dia. Na 1.111, Alfadio obtive 61 votos, e Adyassatu obtive 1.050 votos, e nós teremos 2 votos novos. Portanto, nós declaramos candidatas Adyassatu nova coordenadora de Mme G15. Nesse primeiro discurso, depois de vitória co-declarada, Adyassatu, Câmara Pinto, e Botabano, um trabalho de união entre militantes de Mme G15, a fim de retornar partido ao topo. Mme G15, nós teremos uma remédia nessa hora, mas não é perigoso, nós tudo juntos, mulheres, jovens, quadros, dirigentes de Mme G15. Para nós juntarmos, para nós fazermos, aqueles que não dizem, aqueles que não pensam nisso. Nós solicitamos candidatos, escadentes, mas não vamos trabalhar juntos. Esse mensagem foi muito forte, é uma questão interna, desenvolver, atividades de Mme G15 e para nós baixarmos, junto, não analisar sobre a vida de Mme G15. Mas mesmo que para nós trabalhamos juntos, como eles estão novos trabalhados. Trabalho, porque nós temos um momento incapaz. E o que é fácil, havia primeiro, nós temos para seguir compreendendo que é a democracia. Nós não podemos transformar a democracia em centralismo democrático. Se o único que nós vamos me separar, eu não sei quem que é. Não, nós temos para ir na base de democracia, é só centralismo democrático. dirigirmos o que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer o militante, não vamos fazer o que nós vamos fazer. A democracia é a cancelar, a centralismo democrático é a democracia. Se não, não vamos fazer o que nós vamos fazer. É importante lembrar que durante a reunião magna do partido com o Fasido e com o agente que nós vamos fazer. Marciano Silva Barbeiro, Suma, primeiro vice-coordenador. Júlio Baldez, segundo vice-coordenador. Soares Sambu, terceiro vice-coordenador. Aristides Ocante, da Silva, quarto vice-coordenador. Domênico Sanca, quinto vice-coordenador. Sandi Fati, sexto vice-coordenador. Tomás Gomes Barbosa, sétimo vice-coordenador. E Maria da Conceição Évora, foi escolhida como oitava vice-coordenadora. Entretanto, tempos de pouso, horas de pouso, de anunciado a composição de coordenação de movimento para a alternância democrática, resultado de eleições de congresso extraordinário fazido na Espaço Polón, Júlio Baldez, anunciado como primeiro vice-coordenador, escreveu uma nota e envia esta publicada nas redes sociais em como ele, que faz parte desse primeiro congresso extraordinário, e que está presente, nem que há ouvido, nem um dia, e que toma conhecimento sobre esse congresso e ele, que é o primeiro vice-coordenador que sai do congresso, e fala como ele, e continua sendo terceiro vice-coordenador do movimento para a alternância democrática, na última, segundo congresso ordinário que foi sido há algum tempo. Foi declaração de Júlio Baldez, a partir de Europa Nexanel. Entretanto, o presidente de OPERIAS demonstrou-se total abertura para a criação de um fórum com todos os partidos políticos para debater e solucionar problemas de inibição. A ideia é de... O país é o mais bonito e o mais forte. A nós não sabe para criar um fórum dentro de todos os partidos políticos não participarem para não debater o problema do país. Nosso movimento procuramos em documento. Não tem nem pagar para estar ali. A nós não disse por políticos não disse discurso que não é dirigente. Que discurso é o cara de grato. Porque não juntar o país. Nós não falamos bem para Deus abenço o avó. O avó foi reunido. O avó trabalhou junto para o país. Vamos apelar todo o militante que outra hora não há por participar e fazer outra razão para juntar o avó. Que leva a propósito o avó. esse comércio de férias na Nunga e registrado na final do primeiro congresso extraordinário organizado no Espaço Polon. Na mesma ocasião o presidente do Partido Luz de Guiné defende como a discursos de partidos políticos de milho centralizado na problemas reais do povo de Guiné. Não tem tal partido disponível para todo o canal de diálogo que foi criado com vista a criar um caminho com o político de paz e de desenvolvimento para a Guiné de São. Não há por reter oportunidade para não após a bela armadilha para que continuem esforço para buscar o investimento para priorizar diálogo e para dar a companhia. A não não compreender como a paz de estabilidade na vida de um Estado é uma saúde e de sossego na vida de um pecador. Se um país está tendo estabilidade em Campo Imbé é uma corrida de desenvolvimento num país que tem estabilidade. Então é importante para o país ter estabilidade para não ter sossego para não continuar esforço de desenvolvimento de Guiné de Estado. Nós estamos lá no momento centro de discurso tem que sair de pecador e fazer parte para problemas reais que o povo tem. Não me falei que se não discutir o problema para que não se discutir não se discutir como não apoio em saúde e educação a não surdo o partido que não dilutar ou não conversar não política e caminho. Presidente do partido Luz Lezme Mutna Monteiro com a Papiaba na fim do primeiro congresso extraordinário organizado na Bissau na Espaço Polon. Cónsul de Índia na Bissau garantia sábado como a empresários indianos em este não só atua na ramo de negócio soma também apoia governo guineense no desenvolvimento do setor educativo. Mohan Dodani na Papiaba no fim de semana no setor de Mansoa no âmbito de atribuição de diplomas a alunos de escola de ensino básico unificado Indira Gandhi. Este é um sinal de cooperação entre a comunidade indiana residente em Guinebissau com o governo de Índia com a população com o governo de Guinebissau. Também este é uma prova de ajuda à população para falar empresários indianos e gastar na Guinebissau só para fazer esse trabalho ou para negócio ou para ganhar dinheiro também ou ajuda à população para devolver um parque que não está ganhando ali o bem-estar de população até o governo só ficar por isso de tudo não tem que ajudar o governo também ou ajudar a população em Guinebissau não fazia uma reparação de um parque de escola Indira Gandhi como a nós todos civis uma boa escola com boa educação e lá que não abre um caminho para o bom futuro para a comunidade para a sociedade para o país também a nós promessa cada ano não fazia um projeto social este trabalho e não continue contente com o apoio que está recebido de parceiros de Índia Baciru Dramé diretor do referido estabelecimento de ensino conta com a espera com a cooperação da continuidade 1250 folha de zinco que nem governante tem a parte que de nós é difícil mas tem que ser fácil 1250 folha de zinco mais 13 caixas de emprego mais dinheiro para arranjar barote ou se exercícios e mais é um pavilhão novo que vão olhar eles que estão a fazer acabamento eles que vão fazer acabamento e que acaba só dentro de pavilhão novo dentro de sala era de 60 carteiras para aquele pavilhão novo então esse é um gesto inédito eu não fazia isso um obrigado fundo do coração na escola em Dira Gandhi eu vou fazer uma parceria com eles apesar de quando eu manualmente eu vou fazer gestos a nível nacional mas a partir do momento eu não vou fazer uma parceria eu diria que é que eu mais orgulho eles eu como a escola tem nome de Dira Gandhi Dira Gandhi em caso de qualquer insegura mundial Verônica Quintino Meli Presidente da Associação de Alunos de Escola de Ensino Básico Unificado em Dira Gandhi e aproveitou a ocasião para botar no governo de Guiné-Bissau mais investimentos no setor educativo de Mansoa não pedi o governo em nome de associação ou em nome de colegas uma representante de alunos o governo tem paciência em de ouvir para nós no setor de Mansoa não precisa de escola não tem nenhum policial que é uma maneira regional e que atende essa exceção estudo tem que sair para bailar escolas que estão dentro mansoa tudo tem que estudar até nono ano décimo ano é bailar depois vai a casa vinte tem que ter ficha essa é uma feira martícola arranca lipa essa é uma feira que nem entra para sexta nem na ficha isso que tem dinheiro tem que ter tempo e significa tem que vir para ir buscar a cor de estuda ou é que a estuda cigarrão é que tem a possibilidade como ainda não não pedi o governo pedi o lipa não se ajudaram pelo menos um dia grande uma estrada e na marcha falha presidente da associação de alunos de ensino base unificado indira gandina mansoa mais e mais intervenções do governo para desenvolvimento de educação no setor de mansoa a reportagem da amadou danfa no correspondente na zona norte do país na região do oio lê não trabalho conjunto com que ela mané populares da banca de dandu do setor de bissorã está preocupado com constantes roubos que estão olhando naquele da banca preocupação das populares da zona norte do país transmitido à nossa emissora para Yusuf Mané Dificuldades não tem grandes animais ladrões cadam no tempo sinceramente ladrões cadam no tempo antes ele banam duas baterias na escola e que baterias que sejam na escola ladrões levam ladrões levam na sensibilização com porio das jovens de acordo do que Yusuf Mané péssima condição de via local e falta de tratores para trabalho agrícola também e constituir dificuldade mais preocupante da população da banca nos traga de sol ambadão mesmo estrada percebi como quais carros que foi lá passando então cada fim de chuva não está passando atenção de que estrada ano passado é que não foi caso é o fim de cabo que achar de nós e poder tentar os currões que estão certas para entrar enquanto o bocadinho que trabalha o carro está fazendo transporte na escola então agora estamos pensando estrada e tem que estamos assim com a retrativa junto conosco no manutenção na estrada e na estrada tudo não dá negócio também notem outra dificuldade de nove anos é tempo é a literatura que pode trabalhar no nove anos se o tem tem muito cedo a partir de meses em maio para tratores que estão em ter então é poder não trabalhar o trabalho de amador d'anfa no correspondente no setor do bici oran norte do país na fechidez no jornal abosco entrei em contacto com o rádio africa fm se vi como não está na conclusão de um jornal de sete horas será a samatista no outro lado dentro de amador d'anfa organização e retratar todo jornal mas lá na língua portuguesa orquesta os votos de muito bom dia não estar de volta para a segunda e última hora do programa de bom dia áfrica amador d'anfa está ali para contas novas na portuguesa orquesta oito horas sete horas e fala oito horas contas na língua de branco está bem não estar de volta para levar a voz até fim 10 no programa bom dia áfrica para depois seguir com mais outras informações de embo já si que o cantiga bonita o sumbia de cabral sumbia de cabral que pertencina a nós tudo filhos de Guiné como sumbia de cabral símbolo de unidade nacional e lembra na casaca gente sinta e conversa e conversa e crítica companheiro bom a partir de lá não 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 se lhe não se lhe contente porque a partir de lá a unidade nacional não começa com unidade de lado de lado mas a conversa de mancara com alguém que consiga resolver que não sinta para resolver aquilo é simples para não compor não deve voltar no tempo de sinta para compor conversa é preciso sinta compor conversa é preciso né país para não ter gente capazes depois gente sinta para compor conversa é preciso ter gente no país senão continua que tem gente capaz de falar gente sinta e sinta eu falei vou explicar vou explicar tudo terra tudo organização tudo classe tudo tabanca estrutura de não convivência é preciso ter gente que você está ouvido hora que fala bom pare está para mas para buscar posição é preciso manter mesmo neutro manter alguém grande como anda o campo que tem uma grande na morança na tabanca é morança casa de bo ad eles vão para conversa não tem que cria condições para não ter homem grande não imã não regula chefes tradicionais com hora que sinta para papia é papia desapaixonadamente papia assim sem admirar ninguém papia para contar a verdade para gente orelha para ficar no sentido é preciso ter figuras no país se não perder figuras não não tem problema de baquim quando eu consigo a baquim banho tomar cuidado errado é preciso preservar algumas imagens que devem ser respeitados e admirados como sempre da banca que purifica é que tem que encor aqui para a gente tem que que bom que ela te ajuda a compor está bem porque senão não não é obrigado vai buscar gente lá na tabanca que tem nada a ver com missão para não 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 unir não vive junto a nós todos filhos de Guiné quanto mais unido nós está mais força não tem para desenvolver no Guiné para progredir para levar a terra diante cada disco da to que no bim fique garande na tabanca é causa de fala ma kim kim não kava pana perdi já kou garande sa é preciso padel libran nha tabanca pa y fike katana garande kito bido kila kabo ton no junta força no papi antir nos panant neutro tempo tempo a compu ele songe legislativa está no caminho não saia na metade ao campo a metade embocado de mês de agosto partidos tudo quase tudo está fragmentado é preciso um desafio intenso para poder reconstituir ser base para não adiante grandes partidos aliás partidos pequenos que tem tudo que legalizado é igual àquele outro para juntar para o trabalho de direito para democracia por mais alto eleição legislativa está a convocar em novembro não acude novos homens para apresentar no parlamento e com base naquilo ainda tem outro governo não na espera como é nascido um consagradura para o país poder de facto cavalgar caminhos de desenvolvimento não está parado Guilherme não está parado não está descolado na guerra 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 que não se dá lá para servir como unidade e melhor caminho que nós teremos para cumprir é preciso para partidos tudo para juntar dois grupos que não vai ele mas está sendo fácil tipo América sim está bem nós estamos juntos a voz tudo vamos juntos a sentir nós trabalhar para começar a rosa e casta entre nós para Deus dar um bom canto na glória o bari canta sabe canta a firmeza do povo de Guiné para desafios que eu tenho mas infelizmente o Guiné continua a tener problemas que tene no está na mês de agosto mês que o nome chama setembro no mês o nosso país é setembro dia 24 daquele mês rapaz ou que tem nome de que tem nome de Guiné e saúna completa 51 anos des que independente nascer do obrigado sempre chamar de atenção setembro 24 51 anos de idade e alguém garante dia momento de reflexão folha 4 2 ditanda 51 anos que não é você escreve que de bom que não faze ou escreve que que não falha nele na outra favela castiga companheiro na enriquecer ilicitamente tornar rico na trapaçaria corrupção na grita mais alto de agacido que se mantenha está falando de impunidade mantenha de corrupção e impunidade ou impunidade que tem mantenha de corrupção porque a hora que impunidade tem gente que faz corrupção é para isso está molestrado para conduta na administração pública gente está tomando estade é está fazendo certo e povo continua sendo pobre carabias é preciso homem ou menin menino ou garante ne gine come se refletir que não fale a genel que não pode repetir jamais país caranga país está parado porque não descobre mais que guerre de fila para compu compu se não que quanto mais não opta para caminhos de guerra de problema mais trás não fica ou mais parado não fica gente não avança cada dia a república de cabo verde e era uníquel de guinavisão independente depois de golpe estado 80 a Oso está desenvolvendo a papia de dois três aeroportos é na papia de administração eletrônica a Oso calcaçou ali na tabanca ali tem lá no outro lado tudo mesmo que está organizado tudo estruturado tudo guardado tudo seguro tudo respeitado regras tem a nós ainda não continua mais na estrada de companheiro cabo verde é referenciar para o burgundi tambi é ap tem menino cousine an manier de pegar tarçado que tabi ma botene camp de labo non car papiers de dakar senegal non cabo verde a para gery non para c que non a dia a dinos soya dia d'o an am an an tam nem entrando na ela tam chega de metade montanha como se ria na terra a non soya na riada tudo soya na riada outro perto de afim de linha que que não fica agora para meninos cunamino cal guiné cal lição que que não assina meninos 51 anos de independência aquilo é brincadeira tem go senão não tem problema luz vai ali luz bem não tem problema tem estradas que caro que passa tem na capital tem zonas com capo de ano ali armazinho chega ali com esse sapatilha assim em cima de mim para ir sair naquele charco lá fura fura desse rua para chegar ali caro nada não vir negócio não está corno por aproveitar o canongo que passa para chegar a terra para estradas becos também povo está bloqueado tabanca estudo está vai cabenho do cubo caro caro que pensa se sai ligou caro que pensa no cabudu caro que no cadique caro que sai para o boe para perder tempo com problemas na visão não tem problema muito sério para resolver esse que era chamar de atenção para setembro perto ano com Guiné-Bissau um abraço bom dia bom ficar na continuação desde o trabalho e na sintonia da rádio África FM Amadur Jalou está pronto notícia portuguesa or